Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Entraram em contato com o staff, Corinthians é colocado no páreo por passa de Vinícius Júnior. O Corinthians acabou escorregando diante do Atlético e viu o Palmeiras se distanciar na liderança do Campeonato Brasileiro, mas quer vencer o Goiás na próxima rodada para seguir no pelotão de cima e não chegar pressionado nas decisões de Copa do Brasil e Libertadores. A equipe comandada por Vítor Pereira está com 22 pontos, 3 atrás do arquirrival, mas tem uma sequência difícil pela frente. Sabendo da importância de ter um elenco de qualidade, ainda mais com diversos adversários se reforçando, a diretoria segue de olho no mercado em busca de opções que considere interessantes e que estejam dentro do limite financeiro estipulado, justamente para não piorar a situação. Dessa forma, alguns nomes começam a ser analisados e cogitados nos bastidores. Da mesma forma que sabe da necessidade da chegada de um centroavante, especialmente após a saída de Jo, além de querer um meio campista, prevendo a despedida em breve de Michael, o timão não fecha os olhos para outras posições, ainda mais se os reforços que possam chegar forem aprovados pela atual comissão técnica. Nessa linha, mesmo com Fábio Santos e Lucas Piton, além de Bruno Melo, o alvinegro foi colocado no páreo, juntamente com mais dois clubes brasileiros, desejando a contratação de um medalhão, que virou o passa de Vinícius Júnior no Real Madrid, especialmente nas últimas conquistas do Espanhóis, mas agora está sem clube, Marcelo. O lateral-esquerdo, recentemente, descartou retornar ao Brasil neste momento, pois deixou claro sua vontade de novamente disputar a Champions League. Porém, segundo informações do jornalista Rafael Reis, em sua coluna no site WallSport, Corinthians, Botafogo e Fluminense já demonstraram interesse na contratação do veterano nesta janela de transferências, chegaram a entrar em contato com o staff, escreveu. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Marcelo no timão? Deixe sua opinião nos comentários.